Bom, nós vamos recomeçar aquilo que nós iniciamos na parte anterior e nós temos aqui alguns minutos para tratarmos ou continuarmos, pelo menos tentando tratar um pouco a respeito de liderança cristã e é claro que quando eu uso esse termo eu estou me referindo a vocês que trabalham como líderes cristãos junto à juventude, seja líder geral, seja auxiliando o seu líder, seja em algum departamento dentro do departamento de jovens. Então, tudo que nós estamos procurando tratar aqui é dentro desse contexto. Na primeira parte, e vocês devem se lembrar, eu espero que sim, e devem ter percebido, embora eu tenha lido o texto, eu pouco enfatizei o texto em si. Eu procurei apresentar aqui os princípios ou o que está por detrás do que Paulo trata no capítulo 4 da sua primeira carta aos Coríntios, nos primeiros cinco versos, em que ele está falando sobre o que se espera daquilo que ele chama de ministro, daquilo que ele chama de despenseiro e daquilo que nós podemos chamar de liderança espiritual ou liderança cristã. Então, é aquilo que se espera destes que militam pela obra do Senhor, no serviço na causa do Senhor. E eu quero iniciar essa segunda parte lendo, literalmente lendo, o que o pastor e teólogo John Piper, em um livro extraordinário, muito bom, que ele tem, que é, irmãos, nós não somos profissionais. É um livro que eu recomendo a você que é líder, que você pesquise, leia. Se você tem esse livro e nunca leu, leia. Se você leu, leia de novo. Então, ele fala sobre o perigo de nós que trabalhamos para o reino de Deus, de incorrermos no erro de tratarmos o ministério como profissão. Lógico que não podemos demonizar a profissão, a profissão, ela também glorifica a Deus. Essa foi uma conquista, inclusive, da reforma protestante, de que, por exemplo, os próprios puritanos, eles tinham o conceito, eles desenvolveram e criam na ideia de que eu não sirvo a Deus só pregando, eu não sirvo a Deus só cantando, eu sirvo a Deus também com a minha profissão. Então, lá no ambiente onde você trabalha, você pode, não só pode, como deve, implementar os princípios do reino de Deus por meio da sua profissão. Mas quando John Piper, ele trabalha essa ideia do perigo de profissionalizar o ministério, é de roubar a essência do ministério. Então, por isso que eu estou dizendo que, literalmente, eu vou ler aqui parte do que ele escreve. Então, ele diz o seguinte, que os profissionais não possuem uma mentalidade de profeta. E aí, aqui é importante destacar que, por profeta, nós estamos nos referindo a quem tem a missão de tocar a mente de Deus e também ter o coração de Deus e ser capaz de transmitir isso. Porque este é, ou esta é a grande característica do profeta. É aquele que Deus revela o que está na sua mente, aquilo que está no seu coração, transmite a quem exercia o papel de profeta e este, então, transmitia ao povo, que está na mente e no coração de Deus. Agora, o que John Piper está dizendo é que, com a profissionalização do ministério, isso é impossível. Porque não existem técnicas para que você toque a mente de Deus e toque o coração de Deus. Então, é impossível que um profissional, ou que trate o ministério de forma profissional, mecânica e técnica, que consiga ter uma mentalidade de profeta. Ele segue dizendo que a mentalidade do profissional não é a do escravo de Cristo. Então, quem trata o ministério profissionalmente, no sentido técnico da palavra, no sentido de trabalhar o ministério mecanicamente, ele dificilmente se comportará como servo. Então, o servo, ele mantém a essência como tal, à medida que ele não trata o ministério de forma mecânica. Ele segue dizendo que o profissionalismo em nada se iguala ao cerne do ministério cristão, que é o quê? Aqui é uma ampliação do que ele fala anteriormente, que é a mentalidade de servo. Então, por exemplo, deixa eu ver, olhando aqui para ver, exceto o nosso irmão que está ali trabalhando, os demais estão assentados. E, com exceção do nosso irmão, o único que está em pé aqui sou eu. Agora, por exemplo, você vai num restaurante, né, ultimamente não está podendo muito, eu estava retornando, mas, quando você vai num restaurante, eu pergunto a vocês, o garçom que serve, ele trabalha em pé ou sentado? E quem é servido fica em pé ou sentado? Então, quem é servo, quem fica em pé ou quem fica sentado? Vocês estão em dúvida? Pode falar que eu não vou ficar chateado, não. Vai lá. Então, quem é servo, quem está sentado ou quem está em pé? Ou seja, eu não posso perder de vista ou eu não posso permitir que eu perca a mentalidade de que, pelo fato de eu estar em pé aqui, eu seja alguém superior. Pelo contrário, na verdade, o eu estar em pé tem que ser a prova cabal para mim mesmo de que eu sou servo e eu estou aqui para servi-los. Ou seja, quando você se coloca diante lá do departamento, que o seu pastor, que o dirigente da congregação, preste atenção nisso aqui, que o seu pastor, o seu dirigente te colocou, não é para você criar lá uma igreja paralela. Porque a Assembleia de Deus, ela é uma igreja culturalmente departamentalizada. Então, você tem departamento de criança, você tem departamento de adolescente, você tem departamento de jovens, você tem departamento de mulheres, agora alguns lugares, departamento de homens, né? Por aí, não no nosso ministério, graças a Deus, mas já tem departamento dos recém-nascidos, daqueles que estão para nascer, daqueles que não nasceram. Então, vão se criando novos departamentos. A nossa igreja, culturalmente, ela é uma igreja departamentalizada. E se aqueles que exercem uma função não tomarem cuidado, daqui a pouco tem várias igrejas dentro de uma igreja. Então, você não foi colocado lá para você ter o controle sobre aquelas pessoas, ou para você criar um grupo que lhe acompanha, inclusive nos seus erros. Não, a prova de que você é servo é que geralmente quando você fala a eles, eles estão sentados e você está em pé. Então, você é servo. Aliás, lealdade, submissão, não se testa na presença, se testa na ausência. E mais, você testa lealdade não é pelas ações, é pelas reações. Então, você não testa, por exemplo, se um líder de jovens, ele é submisso ou não, quando você dá o cargo para ele como líder. Porque quando o pastor fala, ó, vou te colocar como líder. Aí, meu irmão, o pastor é cheio de visão, esse homem é um homem de visão. Isso que é um homem de Deus. Agora, eu quero ver o dia que ele te tirar. Fala, ó, preciso trocar, eu preciso colocar outra pessoa. É ali que você será testado. Agora, isso só acontecerá enquanto você tiver uma mentalidade de servo. Que nós somos servos. Servos e nada mais. Alguém disse glória a Deus. Que bom. E ele segue dizendo, para eu terminar essa parte, quanto mais profissionais formos, mais rastros de morte deixaremos por onde passarmos. É aquilo que eu falei bem no início da primeira parte. As principais, ou a principal causa pela qual, no exercício do Ministério da Liderança Cristã, se ocorrem, ou se ocorrem os escândalos ministeriais, é pela falta de uma mentalidade de servo. Porque se eu tenho uma mentalidade de servo de Deus, e de auxiliar do meu pastor, no nosso caso, o pastor José Wellington, por exemplo, eu vou pensar mil vezes, e se necessário, mais mil, antes de me comportar diferente daquilo que a Bíblia estabelece para quem exerce liderança. O problema é quando se desvincula dessa mentalidade de servo. Ou seja, eu não represento a mim mesmo. Eu não estou trabalhando com o que é meu. Esse povo não é meu. Esse departamento não é meu. Isso foi colocado em minhas mãos. Então quem tem essa mentalidade, protege não só os outros, como protege a si mesmo. Então cuidado com o que... Por isso Jesus falou, vigiai. Eu me lembro que quando criança, e não faz tanto tempo assim, por isso que eu me lembro bem, vocês riram por quê? Eu não sou velho, eu sou jovem há muito tempo. Eu me lembro que quando criança, na escola dominical, num domingo como esse, por exemplo, de manhã, as tias das crianças diziam assim, vigiar e orar é ficar com o olho fechado e o outro aberto. Um você ora e o outro você vigia. E aí a gente ficava assim. Aí eu fiquei adolescente, na igreja. E aí os hormônios da flor da pele, a líder dos adolescentes diziam, não, 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 não é um fechado e o outro aberto. Agora é os dois abertos. E fica e espera. Aí a gente ficava assim, da onde vem? Senhor, tem misericórdia. Aí eu cresci, infelizmente eu cresci e eu entendi que quando Jesus disse, vigiai, ele não está falando, cuide do que está pelo lado de fora. Porque onde é que está o mal? A distância entre eu e o mal é a distância entre eu e eu mesmo. Porque na oração sacerdotal Jesus disse, pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ora, se ele quer livrar do mal e o mal está no mundo, ele tinha que falar, não, tira do mundo mesmo. Não. Ele disse, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Onde é que está o mal? A boca fala do que o coração? Por isso Jesus falou, vigiar. Esse vigiar não é olhar para fora. Esse vigiar é uma prática repetida de olhar para dentro de si mesmo e avaliar as inclinações do coração. Aquilo que antes para mim era valioso, hoje já não é mais. Aquilo que antigamente norteava o meu ministério, hoje já não norteia mais. Porque eu fui flertando com outras coisas. Aquilo que eu considerava impuro, hoje já não é tão impuro. Aquilo que era considerado bom, hoje já não é. Ou seja, é olhar essas inclinações. E à medida que eu vou percebendo que eu estou me distanciando dessa mentalidade de servo. Então, depois de ter analisado, identificado, então eu oro e clamo o Senhor, antes que os meus pés se desviem, renovem em mim uma mentalidade de servo, me ajude a proteger de mim mesmo. E ele segue dizendo, o profissional não conhece o que é tornar-se uma criança. Não existe compassividade profissional. Um profissional, um líder técnico, um líder mecânico, ele não sente compaixão. Ele vai se compadecer do outro. Não, ele vai usar o outro como meio para ele alcançar o objetivo dele. Mas o servo não. O servo vê o outro como seu irmão. Como filho do mesmo pai. Como possuidor do mesmo espírito. Como parte do mesmo corpo. Então, meu irmão não é meu concorrente. Meu irmão não é uma ponte para eu alcançar os meus objetivos. Não. Meu irmão é meu irmão. Oh glória a Deus. Que Deus nos guarde disso. Que Deus preserve em nós o espírito de servo. Dá glória a Deus quem acha que tem que dar. Mas é isso. Não existem anseios profissionais por Deus. E aí, quando olhamos para o texto que lemos. Paulo descreve o que se deve esperar de um líder cristão. E isso está no verso 1. E o que é que se espera dele? Lembra que na primeira parte eu mencionei isso? Quais são as expectativas de Deus quando te entrega algo para fazer? O que se espera disso? Assim pois... Primeiro nos Coríntios 4 e 1. Assim pois importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então o que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo uma apresentação das expectativas com respeito à liderança cristã. O que é que se espera? E o que é que caracteriza uma liderança cristã como tal? Então não são os seus resultados. Paulo não fala de resultado aqui. Paulo não fala de número. Tem número aqui? Não tem número. Paulo não está dizendo o que é que se espera de um líder verdadeiramente cristão? Que ele apresente resultados numéricos. É isso? Não. O que é que se espera? Que ele seja visto, considerado ministro de Cristo. Então não é o fazer, é o ser e despenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, há dois elementos aqui. Primeiro, os líderes cristãos precisam ser vistos como ministros de Cristo. Essa ideia aqui, Paulo está usando uma linguagem semelhante à da agricultura. E é interessante porque Paulo, sempre que ele se dirigiu ao obreiro, a líder cristão, como por exemplo a Timóteo, ele usa expressões como, é, você é um soldado, você é um edificador e você é um atleta. Eu acho interessante isso, porque a semelhança de um agricultor, por exemplo, daqui a pouco vocês vão almoçar, creiam nisso, isso vai acontecer. Isso renova as forças, né? A esperança. Se você é alguém que come, por exemplo, legumes e salada, a última vez que você comeu, você, por exemplo, agradeceu a Deus pela vida daquele que plantou aquilo ali? Não é comum. Quando você come uma maçã, você sabe o nome da pessoa que plantou aquela maçã? Deus, não sabe, mas você come os frutos do trabalho dele, sem saber o nome, sem saber onde mora, sem conhecer suas necessidades mais básicas. O atleta, por exemplo, quando no auge da sua carreira, percorre aí 100 metros rasos, em pouquíssimo, em pouquíssimo tempo, e a plateia vibra. Desses que estão na plateia vibrando, quantos estavam lá? Quando se privava de comer o que gosta, noites e noites treinando, enquanto a plateia dormia. E o soldado, quando vence a guerra e todos o honram. Mas quem estava lá quando o soldado, como soldado iniciante, o general comemorando o Natal com a sua família e ele ali fora no frio, sabendo que os seus pais estão em casa, e ele não pode estar lá, porque ele está cuidando da casa do general que está comemorando o Natal com a sua família e ele ali fora no frio. Quem é que passou lá e o animou? Paulo também nos chama de edificadores. Eu espero que eu esteja, porque pelo menos tentando eu estou, mas espero que eu esteja sendo claro. Vocês são edificadores. Eu construí a minha casa com muita dificuldade no interior do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei por 11 anos, ajudando meu falecido sogro na igreja, onde ele foi pastor durante 42 anos. E eu com muita dificuldade construí a casa como a Joselma, minha esposa, sempre desejou. E eu me lembro que eu chegava das minhas viagens, numa segunda-feira, e estava na parte da edificação, pastor Adalto, me diria o senhor com respeito, é claro, e aqueles buracos enormes, e quando eu passava com o carro, porque eu morava próximo, enquanto construía a nossa casa ali, e eu não via nem o pedreiro. Eu falei, meu Deus, o pedreiro faltou hoje. Daqui a pouco ele me ligava, pastor, estou aqui na obra, inclusive eu preciso de mais cimento. Eu falei, mas mais cimento, meu irmão, porque eu viajava na expectativa de que quando eu voltasse tivesse pelo menos parede. Não, ainda estava na edificação. E aí nessa hora nem o pedreiro aparece, porque até ele fica dentro do buraco. Trabalhar na edificação é trabalhar onde ninguém vê. Por exemplo, aqui está esse belíssimo e conhecidíssimo templo da nossa igreja aqui em São Paulo. Você acha que esse templo tem base? Vocês estão em dúvida? Vocês estão em dúvida, meu irmão, vou sair correndo agora. Você acha? Pelo amor de Deus. Alguém está enxergando as bases desse templo? Por quê? Porque as bases estão onde os nossos olhos não veem. Paulo está dizendo, vocês são edificadores. Ou seja, vocês têm que aprender a trabalhar onde ninguém vê. Onde não há aplauso, onde não há elogio, mas aquele que chamou vê o seu trabalho em secreto e a seu tempo vos recompensará. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nesta manhã? Paulo está dizendo que o que se espera dos que trabalham como liderança cristã é que estes sejam considerados. Você pode repetir isso? Diga por favor, considerados. Então não é, eu vou tentar ser bem prático aqui, como eu sempre procuro ser. Não é eu me considerar, é eu ser considerado. Agora, como é que vão me considerar servo, se eu não me comporto como servo? É ruim, né? É o que tem para hoje. Já falei, se tiver de reclamar, está aqui, está aqui. Que sejam considerados. Eu, uma vez eu, já tem um tempinho, me mostraram um vídeo de um programa televisivo, onde às vezes se convida cantores evangélicos para cantar, e eu não vou entrar no mérito aqui da questão, isso é uma discussão para um outro momento. E me mostraram justamente para eu ver um momento ali que a cantora evangélica cantando, com a sua bela voz, e umas bailarinazinhas de uns seis, sete anos atrás, dançando. Tinha ali umas cinco, talvez, dançando. Aí, quando terminou de cantar, o apresentador foi até a cantora, chamou a liderzinha pequenininha também, das bailarinazinhas, e a menina chorando, a menininha chorando, chorando, chorando. E aquele negócio, aí o apresentador perguntou, por que você está chorando? Aí a menininha assim, não, porque eu amo essa cantora, eu admiro essa cantora. Eu, olha, eu, era meu sonho conhecer essa cantora. E a cantora também emocionada. É, mas isso é muito lindo. Ah, mas, aí o apresentador, por que você está tão emocionado? Ah, porque é tão bonito ver essas crianças admirando a minha pessoa. Eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando. Está aí a razão pela qual o Senhor quase não faz mais milagre como na época de Paulo. Está aí explicado. Porque se alguém se posiciona como quase Deus, só porque canta afinado, você imagina se Deus usar para levantar um morto. Ele diz, eu não vou fazer não, porque se sabe cantar bonito, já faz a pessoa não se posicionar como servo. Porque a postura de quem serve é que tem que ser de servo. Eu vou dizer isso aqui. E eu sei que o Espírito de Deus vai me ajudar a ser compreendido por vocês. Meu irmão, eu não vou dizer que é comum, porque não é comum. Mas, de vez em quando, acontece. Porque comigo era assim. Por exemplo, irmã Ruth, com todo o respeito. Às vezes eu estou perto do pastor Zé Wellington. Às vezes não. Todas as vezes que eu estou perto dele, eu fico sem palavras. Esses dias meu pai perguntou. Meu filho, me fala o que você faz lá em São Paulo. Porque eu vejo lá, é isso mesmo? Falei, é isso mesmo o quê, pai? Você tem acesso ao pastor Zé Wellington mesmo? Eu falei, eu tenho? Não, você não. Não, tem aí, pai. E às vezes eu me bloqueio perto do pastor Zé Wellington. Por quê? Porque eu o via de longe. E admirando aquele negócio. E hoje eu tenho a oportunidade de ajudá-lo. junto na FAESP, servi-lo ali, ajudando a alcançar os objetivos dele da nossa faculdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque é comum você, às vezes, admirar uma pessoa. Então, eu não vou dizer que é comum, mas às vezes acontece de um jovem pregador, quando eu termino de pregar, ele chegar em mim, e já aconteceu, não vou dizer que é muitas vezes, mas já aconteceu uma ou duas vezes, de chegar até meio que tremendo. Ora, é de quem a responsabilidade de fazer aquele rapaz entender que eu sou tão humano ou pior do que ele? A responsabilidade é minha. Ele chega, pastor, e aí, meu irmão? Aí ele já, como é que é seu nome? Porque daí eu lembro a ele que ele também tem nome. Porque é como eu disse, na primeira parte, tem gente morrendo, afogado num pingo d'água. Lembra? E é por isso que a gente tem que beber na fonte de Davi. Davi derrubou Golias. Todo mundo vibrando a vitória de Davi. Aí, Saúl perguntou, quem é você? Aí tem gente que por pouca coisa já muda o nome. O nome dele é João, ele quer agora, só porque prega, quer ser chamado de John. John, com O-H-N, mas o nome dele é João. O nome dele é Pedro, mas agora quer ser chamado de Peter. O problema é quando vai para o aeroporto, que na RG é Pedro. Mas o povo conhece como Peter e compra a passagem como Peter. O que é que é, meu irmão? Qual é o seu nome? Ele disse, meu nome? Eu sou Davi. Ninguém perguntou isso para ele agora, mas ele fala. Eu sou Davi, filho de Gessé, o Belemita. Ou seja, Deus me honrou, sim, mas o meu nome ainda é o mesmo. Eu não me esqueço quem é meu pai e não me esqueço de onde eu saí. Oh, glória a Deus. Quem deseja que Deus preserve esse sentimento em nós, levante a sua mão e por um instante adore a Ele, porque Ele vai nos guardar de nós mesmos. Que eles me considerem, só que para me considerarem, eu preciso me comportar como servo. Tratar bem, olhar nos olhos, quando puder apertar a mão, abraçar. São nossos irmãos. E por que devem se comportar assim? Devem se comportar assim porque são isso. Somos servos. E a irmã Ruth estava aqui falando sobre esse ser servo. E me veio à mente esse texto. Se for possível colocar, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Se for possível projetar, porque eu quero ler com vocês. Se não for possível, a gente lê aqui, não tem problema. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. É um texto conhecido. Mas vamos atentar para um detalhe. Não sei se vai. Vamos lá. Ó. Obrigado. Vamos ler juntos? Eu vou contar até 3 e vamos ler. 1, 2, 3. De sorte, o mesmo que houve também em Cristo. Vai lá, olha agora. Vai lá, o 6, por favor. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação. Agora, olha, o 7. Olha a sequência do negócio. Olha a sequência. Vamos pensar aqui na hierarquia. Deus, homem. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E o que é que ele fez? Se fez homem? Não. Antes de se fazer homem, está lá a sequência. Já tirou. Está lá a sequência. Antes de se fazer homem, o que é que ele se fez? Não, não, o 7 mesmo. Antes de se fazer homem, o que é que ele se fez? Servo. E depois de servo, é que ele aceitou ser homem. Sabe por quê? Porque ser homem é inferior a ser servo. E para ele ter aceitado ser homem, é só sendo servo. É só pegar a sequência. Deus, servo, e por fim homem. Então quando eu me faço servo, eu não estou me inferiorizando. Eu estou subindo o degrau. Está ali, ó. É só pegar a sequência. É uma escada. Deus, homem, não. e depois servo, não. É Deus, servo, e por último homem. E aí quando ele diz, seja servo, ele está dizendo, eu estou dando a chance de vocês elevarem o nível da vida de vocês. E quer ver que ele demonstrou ser servo? E é aqui que nós temos que ter cuidado. Porque Jesus jejuou 40 dias. E quando terminou, o seu jejum de 40 dias, Satanás se apresentou a ele, porque ele teve fome, e disse, transforme essas pedras em pães. Alguém que jejua 40 dias, não tem direito de comer um pão? Tem gente que jejua de 6 da manhã ao meio dia, já acha que tem o direito de comer o que, não é? Não, é meu direito. Sem contar aquele que jejua, enquanto a água do café ferve. Ele põe a água para ferver, apresenta o jejum. Quando termina de ferver e passar o café, eu te entrego o jejum, agora eu vou tomar o café. E já se acha o poderoso? É. Jesus jejuou 40 dias. E Satanás oferece exatamente o que ele precisava. Agora, ele não tem direito de comer? Tem. Ele não é capaz de transformar? É. Mas ele faz? E qual é o pecado dele transformar pedras em pães para matar a fome de 40 dias de jejum? Pecado nenhum. Então, por que ele não fez e ainda repreendeu Satanás? É o que está por detrás. Satanás, na verdade, está dizendo para ele, se tu és o filho de Deus, use quem tu és para se beneficiar, para beneficiar-se a si mesmo. Ele diz não. Mas ele pega cinco pães e dois peixinhos e multiplica para matar a fome de uma multidão que está sem comer a horas. Ele não trabalha para matar a fome dele de 40 dias, mas trabalha para os outros para matar a fome de algumas horas. Por quê? Porque ele não veio para se servir, ele veio para servir o outro. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo a voz de Deus aqui, ser servo é se anular, mas é se assemelhar ao sentimento de Cristo. Quem deseja se parecer com Ele, é para isso que fomos chamados. Agora, esta consciência, ela custa caro para adquiri-la, para mantê-la e nos seus resultados. Porque você será testado nisso. É só lembrarmos de Moisés. No segredo, Deus se apresenta a Moisés e diz, eu vou matar esse povo. Como é que é, Senhor? Vou matar todo mundo. Não, mas todo mundo? Todo mundo. Todo mundo. Mas o senhor não acha que todo mundo é muito todo mundo, não? Não, todo mundo menos você. Irmão, se fosse hoje, alguns ainda, graças a Deus, né? Pudera também, né, Senhor? Depois de sofrer tanto nesse deserto com esse povo, sonhando em me matar aqui com eles? Alguns ainda diriam assim, é, tu és Deus, né? O povo é teu, o senhor faz o que o senhor quiser. Tem uns ainda que iriam mais. Diria, vai matar mesmo, seu avô? Ah, bom, sabe aquele irmãozinho lá? Que me fez sofrer lá no deserto, lá? Mata devagar. Quem sabe se arrepende ainda é salvo. Você ri? Você ri? Vou matar, Moisés. E vou dizer mais, Moisés. Mato todo mundo, menos você, e agora vem a prova maior. E em você, eu levanto o novo povo. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Eu vou esquecer Abraão, e você vai ser o novo Abraão. Vou abrir um parênteses aqui. Gente, tem pessoa que por muito menos se vende. Lembra de João Batista? A menina dançou lá na frente do Herodes, ele ficou tão animado, que falou, pede o que você quiser, que até a metade do meu reino eu te dou. Como é que é? Metade do reino. Ela vai para a mãe. Mãe, você não acredita, é a chance da nossa vida. Ele disse que se eu pedir até a metade do reino ele lhe dá. O que que eu peço? Ela disse, a cabeça do profeta. Não, mãe, você não está entendendo. Ele falou que dá a metade do reino. Você está pedindo a cabeça de um homem. Não, a cabeça do profeta. Sabe por quê? Porque a cabeça de João Batista estava valendo mais do que a metade de um reino. Quanto é que vale a nossa dignidade? Quanto é que está valendo o nome do nosso chamado? O que é que nos move? Oportunidades ou princípios? Eu vou matar todo mundo, menos você. O que eu faço de você é um novo Abraão? Alguém poderia dizer, é bem que o Senhor me prometeu que me honraria nessa terra. E se para me honrar tem que matar esse povo e esquecer de Abraão? Eis-me aqui. Não! Abraão, Moisés se volta para Deus e diz, Senhor, não te esqueças do teu servo Abraão. Abraão já tinha morrido. Tem gente que está viva e às vezes as pessoas não honram. Abraão já tinha morrido e Moisés está dizendo, não te esqueças da aliança que tu fizestes com teu servo Abraão. E faz o seguinte, Senhor, ao invés de matar esse povo, ninguém está sabendo da conversa. Ao invés de matar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Isso é ser servo, meu irmão. É abrir mão dos seus direitos para o bem do outro. Oh, glória a Deus, que Deus nos revista desse sentimento, a começar deste que lhes fala nesta manhã, que Deus nos faça parecidos com o seu Filho Jesus. E Deus se volta para Moisés e diz, não, do meu livro eu riscarei todo aquele que pecar contra mim. Mas por tua causa, Moisés, hoje eu não destruo esse povo. A vida de algumas pessoas está nas suas mãos. E o que eu acho mais intrigante, é que Moisés faz pelo povo, sozinho, o que o povo todo reunido não é capaz de fazer por ele. Porque, sem o povo saber, Moisés diz, eu prefiro perder a minha salvação para eles não morrerem. Ninguém está sabendo. Morreriam sem saber. Mas quando Deus leva Moisés até o alto do monte e diz, dá uma olhadinha na terra aí, você não vai entrar. Você acha que o povo não ficou sabendo? Você vê alguém dizendo se ele não entrar ou não entra? Não. É a vontade de Deus, de Moisés. Não mandei ferir a rocha, agora paga. Eu só sei que eu vou entrar. Um líder verdadeiramente cristão, faz sozinho pelo povo. O que o povo todo junto não é capaz de fazer por ele. Pastor, mas isso é pesado demais para mim. Então, deixa a igreja em paz. Porque ministério é serviço. Ministério é viver, inclusive, a ingratidão daquele que você ajudou e ainda você se alegrar. Eu sei que é difícil, mas é este o sentimento que Deus deseja plantar em nossos corações. Quem deseja que isso aconteça conosco, adore a Ele nesta manhã. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Que Ele seja despenseiro, eu começo a encerrar. Agora, ser ministro, ser despenseiro, ser líder cristão, ser líder de jovem, não é pertencer a uma classe superior na igreja. Nós não fazemos parte de uma classe superior. Pelo contrário. Porque se você olhar, por exemplo, para as palavras de Paulo, as mesmas exigências que são dadas a obreiros, são as mesmas dadas a membros. E deixa eu lhe dizer, não existe obreiro ruim. O que existe são maus cristãos que foram colocados no ministério. Essa que é a verdade. Ora, esse é um mau obreiro. Não, na verdade, de repente, não servia nem para ser obreiro. Isso é um obreiro deformado, não. É um cristão deformado. E que aí deram um cargo para ele. Ele não se tornou aquilo depois que foi obreiro. Se eu sou um bom cristão, eu vou ser um bom obreiro. Se eu sou humilde como cristão, eu não vou deixar de ser humilde porque eu sou obreiro. Não, se eu tenho uma consciência cristã. Então, se você mudou o seu tratamento, porque agora você é líder lá, não é que você mudou. Você simplesmente revelou quem você sempre foi. Estava escondidinho. Eu vou mudar. Como eu disse na primeira parte, engrossava, olha, e aí, meu amado. O camarada fala normal aqui, né, né, né. Aí chegou, sim, meu amado. Sim, querido. Meu irmão, esse pessoal tem que ser estudado. Não, é um negócio estranho. Meus amados, meu irmão, calma, varão. Conta até dez. Se não resolver, de novo. Aleluia. É serviço. É trabalhar para o outro. Quer ver que o que eu estou falando é com base na Bíblia? Primeiro a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 7, nós temos as exigências colocadas a um presbítero. Vamos lá. Primeiro, ele não deve ser dado ao vinho. Três e três. Aí, quando você lê Efésios 5 e 18, Paulo não está falando ao obreiro, está falando à igreja. Ele fala também contra o vinho. Três e dois, de primeiro a Timóteo. O presbítero tem que ser hospitaleiro. Hebreus 13 e 2. O escritor não está escrevendo para o obreiro, está escrevendo para a igreja. A igreja tem que ser hospitaleira. Então, não existe uma exigência a mais, ou superior a um obreiro. Só há duas a mais. Quais são? Primeiro, o presbítero não pode ser neófito, ou seja, ele não pode ser menino na fé, e ele tem que ser apto para ensinar. Mas o restante, é tudo igual. E o despenseiro, é despenseiro do quê? Paulo diz, despenseiros dos mistérios de Deus. Quais são esses mistérios? Vamos resumir aqui, o Evangelho de Cristo. E como é que esses mistérios são revelados por meio dos despenseiros? Segundo os Coríntios 4 e 7. Temos, porém, não é um tesouro, é este tesouro, escondido em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Preste atenção nisso aqui. Como é que Deus revela os seus mistérios por meio dos seus despenseiros? Segundo os Coríntios 4 e 7. Temos, porém, este tesouro. Ele é específico. Do que é que Paulo está dizendo? Nesse mesmo capítulo, dessa mesma carta, no verso 4, ele diz, nos quais o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não venham ao pleno conhecimento da verdade. Ele está dizendo, os incrédulos não têm o conhecimento da verdade. Verso 4, verso 7, temos, porém, o que é isso aqui? Enquanto eles não têm, nós temos. E este conhecimento é este tesouro, que está onde? Escondido. Dentro de vaso de barro. O que é que Paulo tem em mente aqui? Uma prática comum na época. Quando se tinha o ouro, e não precisava dele naquele momento, se derretia, e se colocava dentro de um vaso de barro. Se corria para o deserto. Escondia. Passado o tempo, preciso do ouro. Eu corria lá, pegava aquele vaso. Só que o ouro derretido, com o tempo, endureceu pelo lado de dentro. Qual a única forma de eu tirar esse ouro? Quebrando o vaso. Paulo está dizendo, sabe por que eu sofro? Lembra que eu falei na primeira parte? Que estavam questionando o ministério de Paulo? Paulo agora está dizendo, sabe por que eu sofro? Porque todo dia Deus me quebra. E ele me quebra, porque ele plantou um tesouro dentro de mim, para ser revelado às pessoas. Aleluia. Ser líder cristão é entender que você padecerá, para que os outros sejam beneficiados. Quem está entendendo a voz de Deus nesse sentido? Eu vou encerrar aqui. E eu encerro com esta palavra que está ardendo em meu coração. Para pelo menos tentar, por meio dela, que ela seja um canal para que o Espírito de Deus te console. Porque às vezes você não entende por que eu passo por isso. Pode ser que seja o meio pelo qual Deus está te quebrando. para revelar segredos e mistérios que estão plantados dentro de você, para o benefício do outro e não de você mesmo. Eu preciso da ajuda do nosso irmão, para projetar na tela e eu prometo que eu encerro aqui. Efésios 4, a partir do verso 8, por favor. Efésios 4, a partir do verso 8, por favor. Vamos lá. Olha o que diz lá. Vamos ler? Por favor, um, dois, três. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro. Como é que termina esse verso? E deu... Olha isso. Por isso diz. Se ele diz que por isso diz, é porque alguém já disse. Ele está replicando. Então, aí quando você encontra o negócio na Bíblia, você tem que perguntar assim, quem é que disse? Porque alguém disse antes. Ele está dizendo. Por isso diz, presta atenção nisso. Subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro. Olha agora. E deu dons aos homens. Bonito, né? Agora, por favor, Salmos 68. 68 e 18, por favor. Olha lá. Vamos ler? Um, dois, três. Tu subiste ao alto, levaste cativo. Olha agora. Recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Percebeu uma diferença? Em Efésios ele dá dons. Em Salmos ele recebe, inclusive rebeldes. Porque em Salmos ele recebe, e em Efésios ele dá. Porque Salmos é antes da cruz. Porque na cruz ele está recebendo homens. Inclusive rebeldes, inclusive rebeldes, e que bom, porque nós fazemos parte desses. Ele nos recebe como dons. E agora estes que são seus, em Efésios ele diz, e ele agora dá dons. Porque estes que ele ganhou na cruz, são dádivas que agora ele dá, entrega à igreja. Para quê? Para que Deus por meio destes, habite no meio deles. Ou seja, você é uma dádiva que Deus ganhou no Calvário. E agora você é tanto dele, que ele te dá para quem ele quer. E ele te deu para trabalhar em favor da sua igreja. Para que por meio do seu trabalho, Deus ande no meio do seu povo. E cumpra o seu propósito. Quem reconhece essa verdade, pode, adore ao Senhor. E que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Amém.